Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco Estamos para iniciar um ano novo E a liturgia da igreja nos aponta Antiga súplica de bênção que Deus sugeria a Moisés Para que ensinasse a Arão e seus filhos O Senhor te abençoe e te proteja O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável O Senhor dirija para ti o seu olhar e te conceda a paz É muito significativo ouvir essas palavras de bênção no início de um novo ano Palavras que acompanharão o nosso caminho Neste tempo que se abre diante de nós São palavras que dão força, coragem, dão esperança Não uma esperança ilusória Assentada em frágeis promessas humanas Nem uma esperança ingênua Que imagina melhor o futuro Simplesmente porque é futuro Essa esperança tem a sua razão de ser Precisamente na bênção de Deus Uma bênção que contém os votos maiores Os votos da igreja para cada um de nós Repletos de proteção amorosa do Senhor Da sua ajuda providente Os votos contidos nesta bênção Realizaram-se plenamente numa mulher Em Maria Enquanto destinada a tornar-se a mãe de Deus E realizaram-se nela Antes de qualquer outra criatura Amanhã Meditaremos Maria Com o título de Mãe de Deus Este é o título principal Essencial de Maria De Nossa Senhora Trata-se De uma Qualidade De uma função Que a fé do povo cristão Na sua Terna E genuína devoção A mãe celeste Desde sempre ele reconheceu Lembremos Aquele momento importante Da história da igreja antiga Que foi o concílio de Éfeso No qual se definiu Com autoridade A maternidade divina da Virgem Esta verdade da maternidade divina de Maria Ecoou em Roma Onde pouco depois Se constituiu E construiu a basílica De Santa Maria Maior O primeiro santuário mariano de Roma E de todo o ocidente No qual se venera A imagem Da mãe de Deus A Teotocos Sobre o título Salus Populi Romani Disse que Os habitantes De Éfeso Durante o concílio Se teriam Congregados Ao lado Da porta Da basílica Onde estavam reunidos Bispos e gritavam Mãe de Deus Mãe de Deus Os fiéis Pedindo que se definisse Oficialmente Este título De Nossa Senhora Demonstravam Reconhecer A sua maternidade divina É uma atitude espontânea E sincera Dos filhos Reconhecem bem A sua mãe Porque amavam Com imensa ternura Desde sempre Maria está presente No coração Na devoção E sobretudo No caminho de fé Do povo cristão A igreja Caminha no tempo Mas nesta caminhada A igreja procede Seguindo as pegadas Do itinerário Percorrido Pela Virgem Mãe O nosso itinerário De fé É igual Ao de Maria Por isso A sentimos Particularmente Próxima de nós No que diz respeito A fé Que é o fulcro Da vida cristã A mãe de Deus Partilhou A nossa condição Teve de caminhar Pelas mesmas estradas Às vezes difíceis E obscuras Como nós Que nós trilhamos Teve de avançar Pelo caminho da fé O nosso caminho de fé Está insoluvelmente Ligado Ao de Maria Desde o momento Em que Jesus Quando estava Para morrer na cruz Deu Maria Como mãe A nós Dizendo Eis aí A tua mãe E essas palavras Têm o valor De um testamento E dão Ao mundo Uma mãe E desde então A mãe De Deus Tornou-se também A nossa mãe Na hora Em que a fé Dos discípulos Se aquebrantando Com tantas dificuldades E incertezas Jesus confiava-lhes Aquela que fora Primeira a acreditar Cuja fé Não desfaleceria jamais E a mulher Tornara-se Mãe A nossa mãe No momento em que Perde O filho divino O seu coração Ferido Dilata-se Para dar Espaço A todos os homens Bons e maus Ama-os Como amava Jesus A mulher Que nas bodas De Cana da Galiléia Der a sua Colaboração A fé Para a manifestação Das maravilhas De Deus No mundo No Calvário Mantém Acesa A chama da fé Na ressurreição Do filho E comunica Aos outros Com carinho Maternal Assim Maria Torna-se Fonte da esperança Da alegria Da verdadeira fé Que nós Neste ano Que inicia Possamos ser Acompanhados Pela fé De Maria A fé em Jesus Que nós possamos Nos consagrar A Virgem Mãe E ter neste ano A sua proteção Sobre nós E se você Meu irmão E minha irmã Deseja fazer Um caminho espiritual Um retiro De cura Do coração Um retiro De deserto De 41 dias De oração profunda E mande o WhatsApp Que eu te mandei O material Para você Fazer esse retiro De cura e libertação Na sua vida O WhatsApp é 11947027775 11947027775 O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós E por intercessão De Nossa Senhora Abençoe-vos O Deus que é Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Fica com Deus E tchau, tchau Abençoe-vos Abençoe-vos Abençoe-vos